Fala, meus caros! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, hoje, a gente vai fazer um guia completo da renda fixa. Então, passo a passo de tudo que você precisa saber sobre essa tal renda fixa, o que funciona, o que não funciona, se tem risco ou não tem, e o principal, que é quais são os melhores investimentos de renda fixa. Então, vai estar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Você não precisa nem deixar o like agora no começo. Pode deixar, se você já gosta do conteúdo, mas se você está conhecendo por agora, pode esperar até o final, assiste até o final, que você vai se surpreender de quão simples e quão direto e quão eficaz é a utilização da renda fixa. E eu tenho certeza que no final você vai deixar, mas a gente faz esse trato aí também. Fechado? Então, para começar, é importante explicar essa diferença. Qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Basicamente, os investimentos se dividem nesses dois segmentos, nesses dois tipos de investimentos. E a grande diferença é a previsibilidade do resultado. Simples assim. Na renda fixa, a gente tem investimentos que você tem uma previsibilidade, ou seja, você consegue quantificar quanto você vai ganhar lá na frente. Então, é como se fosse um contrato que você assina e você fala assim, olha, estou te emprestando aqui mil reais e vou receber esses mil reais daqui a um ano, corrigido pela inflação. Isso é uma renda fixa, porque você sabe que você vai receber o seu investimento mais uma taxa fixa, que é a inflação. Então, esse é um tipo de investimento. Ou pode ser até pré-fixado. Por exemplo, olha, eu vou te emprestar esses mil reais, no caso de uma renda fixa, você empresta esse dinheiro ou para um banco ou para um governo, normalmente. E aí você fala, olha, esse dinheiro aqui eu vou te emprestar mil reais e você vai me pagar daqui a um ano com 1% ao mês. Dando um exemplo aqui. Então, você já vai ter uma taxa fixa. Você vai conseguir prever quanto você vai receber lá na frente. A renda variável é o contrário. Você não tem essa previsibilidade. Simplesmente porque esses ativos de renda variável, normalmente eles estão ligados à economia real. Então, estão ligados a uma empresa ou estão ligados aos imóveis, assim como são as ações ou são os FIIs. E uma empresa é algo que é imprevisível. Você tem todos os custos, tem a oscilação do mercado, pode faturar mais, pode faturar menos e pode dar mais lucro ou menos lucro. Então, você não tem uma previsibilidade desse ganho. A mesma coisa com os fundos de investimentos imobiliários, dos FIIs que estão ligados a imóveis. Mesmo que você tenha uma estimativa de quanto você pode ganhar, olhando o histórico de quanto rendeu um ativo de renda variável, olhando para o quanto esses FIIs pagaram de aluguel, mas, na verdade, você não tem uma previsibilidade certa. Por quê? Porque ele está ligado à oscilação do mercado imobiliário, se o inquilino vai sair ou vai entrar, se o aluguel vai ser ajustado mais para cima ou mais para baixo e assim por diante. Então, essa é a grande diferença. É a previsibilidade. E, definitivamente, o que as pessoas pensam que é a diferença entre renda fixa e renda variável está errado, que é o risco. As pessoas criam na cabeça, na grande maioria, principalmente quem está começando, criam essa imagem de que renda fixa é o que não tem risco, é o que tem zero risco, você tem uma certeza que você vai colocar lá em uma CDB e que você vai receber, de qualquer jeito, aquele dinheiro no final. E a renda variável é aquele que tem um alto risco, que você vai investir em ações, mas você não sabe se você vai perder esse dinheiro ou não. E isso simplesmente não faz sentido, porque aqui a gente quebra o principal mito e que vai te dar uma clareza total sobre renda fixa, que é o que eu vou te falar agora, que é o seguinte, a renda fixa tem risco. Simplesmente todos os investimentos têm algum nível de risco. Óbvio que os investimentos de renda fixa, eles tendem a ter um risco um pouco menor do que da renda variável, né? Porque, como eu disse, ligado a menos fatores do que a renda variável, mas mesmo assim, esses investimentos de renda fixa, eles têm risco. Sabendo disso, você começa a mudar a sua visão. Por quê? Porque aqueles investimentos que você olha e acha que não tem risco nenhum, você já fica um pé atrás, porque você vê que eles têm sim risco. E aqui eu vou dar exemplo claro. Quando a gente fala de renda fixa, o primeiro investimento, os primeiros investimentos que vêm na cabeça, que só aparecem lá na sua corretora e que a grande maioria dos brasileiros investem, primeiro, é a poupança lá em primeiro lugar, que aí eu acredito que a gente nem precisa falar muito, né? A poupança definitivamente está entre os piores investimentos, porque você tem uma rentabilidade lá realmente muito baixa, que acaba perdendo para a inflação. Mas aí, para migrar da poupança, para sair da poupança, a maioria das pessoas tendem a migrar esse dinheiro para uma CDB ou para uma LC, uma LCI, alguns desses títulos de renda fixa. Qual é o grande ponto? Esses títulos, eles não têm uma garantia total, eles não são 100% seguros. Como eu disse, nenhum investimento é 100% seguro. E nesse caso dessas CDBs, eu posso te falar aqui exatamente qual é o risco. O risco é do banco emissor dessa CDB, ele simplesmente vir a ter uma falência ou alguma coisa que impeça ele de conseguir pagar. Então, uma CDB, que é um certificado de depósito bancário, é a mesma coisa que você emprestar o dinheiro para um banco. Então, você empresta o dinheiro para esse banco, com uma renda fixa, ele te fala, olha, eu vou pagar o taxa selic mais alguma coisa por esse dinheiro aqui que você me emprestar. O ponto é que esse banco pode simplesmente não conseguir pagar esse dinheiro. Ele pode vir a falir, pode acontecer alguma coisa com ele e você não receber o seu dinheiro. Aí entra o famoso argumento do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma instituição que basicamente nasceu para proteger os investidores. Então, alguns desses investimentos de renda fixa, como é o caso do CDB, como é o caso de alguns LCs, eles são protegidos pelo FGC. Então, o que isso significa? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante que se algum desses bancos falirem e não conseguir te pagar o dinheiro que você emprestou para esse banco, o FGC vai te pagar. Ele vai como se fosse te reembolsar. Então, ele te dá essa garantia. Qual o grande ponto aqui, o grande perigo? Para você entender o perigo, eu vou contar uma história aqui, uma história bem breve, que vai fazer muito sentido para você, que é o seguinte. Os Estados Unidos tinham um penhasco lá que era um ponto turístico. E aí, o pessoal tudo ia visitar esse penhasco. Chegava lá na pontinha, olhava, né? Via aquele Canon bonito, uma coisa muito bonita, só que todo mundo tinha um receio. Porque o penhasco ali, né? Se você caísse, você morria. Era muito alto. E sempre acontecia isso. Um ponto turístico muito movimentado, as pessoas não chegavam muito ali na ponta do penhasco. Chegava mais ou menos ali, olhava para baixo e olha, já ficava com temor, né? Não chegava na pontinha ali, tirava foto de longe da ponta do penhasco e assim por diante, porque não tinha nenhuma proteção. Até que um dia, um homem foi arriscar, chegou lá pertinho da ponta, acabou escorregando e caindo e morrendo nesse penhasco. E aí, o que o governo resolveu fazer? O governo dos Estados Unidos falou assim, olha, vou colocar uma proteção, vou colocar uma grade aqui, porque agora ninguém vai cair. A gente não pode admitir que caia alguém aqui no nosso penhasco. Em um ano, morreu uma pessoa, que foi esse cara que foi lá na ponta. Então aí, o governo colocou essa grade. Qual é o ponto? Essa grade deu uma sensação de segurança para essas pessoas. E aí, logo quando reabriu, o primeiro turista foi, chegou lá, já estava acostumado a não chegar, estou na ponta, mas viu que tinha grade, pum, chegou, apoiou na grade. Opa, sensação de segurança. Quando veio o segundo, já fez a mesma coisa, já segurou na grade também. Quando passou uma semana, a galera já estava pendurada na grade, tirando selfie. Por quê? Porque a sensação de segurança era grande. E com a sensação de segurança, essas pessoas acabavam correndo mais risco, subindo na grade. O que aconteceu? Essa grade caiu. Ela arrebentou, porque estava todo mundo pendurado nela, em um dia lotado de turista, e desabou, matando assim 35 pessoas. Então, em um evento, em um local que tenderia a ser até mais seguro por conta da grade, morreu mais pessoas do que morreria em 30 anos se não tivesse a proteção. Por que eu estou contando essa história toda aqui? Porque essa grade, ela é o FGC. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é algo que te dá uma sensação de segurança, mas essa sensação de segurança não é verdadeira. O Fundo Garantidor de Crédito, para vocês terem ideia, se eles fossem reembolsar essas pessoas que precisaram dele, que por acaso investiram em uma CDB e esses bancos faliram, ele conseguiria reembolsar só 3% das pessoas que são elegíveis. Ou seja, é um fundo que consegue reembolsar uma parte muito pequena. Então, ele acaba causando uma falsa sensação de segurança. Então, se você vai em direção a esses títulos, você investe em uma CDB de um banco muito pequeno, que corre um grande risco, é a mesma coisa de você estar lá nesse penhasco, subindo na grade, tirando uma selfie, achando que você está protegido pelo FGC. E você não está. Definitivamente não está. Tudo isso foi para te contextualizar que renda fixa tem sim risco e que o FGC não é um garantidor de 100%, que qualquer investimento que estiver protegido pelo FGC, você vai conseguir simplesmente não ter risco nenhum. Isso não é verdade. E aí, a gente entra em outro ponto que é fundamental e que vai definir para a gente quais são os melhores investimentos de renda fixa. Que é o seguinte, na renda fixa, nos investimentos em geral, quando a gente eleva o nível de risco, a gente tende a andar mais ou menos ele próximo com o nível de retorno. Então, quando você investe ali, monta uma carteira um pouco mais ousada, um pouco mais arrojada, você tende a ter uma chance de ter uma rentabilidade também maior. Então, tende a andar ali junto, tem situações diferentes, mas tende a acompanhar ali risco e retorno, de maneira geral. Qual o grande ponto? Na renda fixa, definitivamente isso não vale a pena. Por quê? Vou dar um exemplo claro. Nas ações, você imagina, estou com dinheiro aqui, ao invés de deixar ele em algo que tenha garantido a FGC e que tenha uma segurança um pouco maior, eu vou colocar nas ações. O que acontece? Você está aumentando o seu nível de risco, beleza? Porque as ações têm mais risco que a renda fixa. Então, você está aumentando o seu nível de risco aqui, que você pode perder. Na renda fixa, talvez você não pode perder nada. Aqui na ação, você pode perder até 100%. Vamos colocar assim. Você pode, no pior dos casos, perder tudo ali que você investiu. Em compensação, você está se expondo a um potencial de retorno que não tem limite. Porque uma ação, ela não tem um limite de valorização. Tem ações que já valorizaram 5 mil por cento, 10 mil, 20 mil por cento. Então, você está correndo o risco de perder aquilo que você investiu, mas com um potencial muito maior, de multiplicar muito maior do que aquilo que você perde. Então, isso é uma boa analogia de risco e retorno. Isso é uma boa situação de se expor ao risco e retorno. Qual o grande ponto? Na renda fixa, quando você se expõe a um risco maior, você está correndo a chance, assim como nas ações de perder aquele dinheiro que você investiu. Se acontece alguma coisa, por exemplo, com esse banco de UFG, você não consegue cobrir. E ao mesmo tempo, o retorno que você está se posicionando, ele é muito pequeno. Porque imagina, se ao invés de você colocar, vamos colocar um exemplo real aqui, se ao invés de você colocar num Tesouro Selic, que te dá 100% do CDI, se você não sabe o que é CDI, já vou colocar aqui embaixo qual o significado e joga no Google que rapidamente entende o que é CDI também para a gente não se estender muito. Mas se você investe aqui no Tesouro Selic, que te dá 100% do CDI, e ao invés disso, você migra para um investimento em uma CDB, por exemplo, que vai te dar 110% do CDI, a diferença do seu rendimento vai ser mínima, vai ser muito pequena. Então você vai ganhar muito pouco a mais, porque o CDI fica em torno de 5%, 6%, dependendo da época que você assistir esse vídeo. Você colocar 10% disso é 0,5% ao ano a mais. Então você vai estar arriscando o seu dinheiro, você vai estar correndo mais risco para render 0,5% a mais. Então assim, é insignificante. Por isso que a gente chega à conclusão que na renda fixa não vale a pena você correr muito risco, correr mais risco para você ter o retorno. A renda fixa, ela tem que ser utilizada para a função que ela nasceu, que é ter segurança, é te dar segurança na carteira, ter liquidez e ter segurança. Uma parte da renda fixa para você conseguir utilizar aquele dinheiro na hora que você quiser e principalmente te dar segurança, gerar a parte de segurança da sua carteira. Porque é para isso que a renda fixa serve. É a mesma coisa de você querer pegar um prego e bater nele com alicate. Não é para isso que o alicate serve. É para isso que serve o martelo. Então, uma analogia muito ruim. Mas pode, não precisa cortar essa analogia não que vai dar para entender. Se você quer multiplicar o seu patrimônio, receber renda passiva, é renda variável. Então a ferramenta para isso é o martelo. Você querer ter muita rentabilidade com renda fixa, investindo nesse investimento maluco, debênture, CDB de banco pequeno que dá 120% de CDI, essas coisas loucas, é a mesma coisa como eu falei. De você pegar aí uma chave de fenda para bater no prego, para pregar esse prego não vai funcionar. Vai ser de maneira muito ineficiente. Você não vai pregar nada, ou seja, você não vai ter rentabilidade maior nenhuma, ainda corre o risco de se machucar, de perder dinheiro, de fazer alguma besteira. Então, definitivamente, a renda fixa não é para você ganhar, para você ter rentabilidade. É para você ter segurança e você ter liquidez. Falei que eu ia agregar valor para você aqui em renda fixa, até se você achava, sabia exatamente como funcionava tudo da renda fixa, que eu ia agregar alguma coisa aqui para você. Se isso aconteceu, a gente fez uma promessa lá atrás. Aí você deixa aquele like maroto aqui, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos também. Estamos juntos, mais do que nunca. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.